Você já era, garoto? Ah, eu preciso me apressar antes que seja... Tarde demais! Ah, não! Não me machuca, por favor! Eu vou acabar com essa! Ai, meu Deus! Ai, troca a bateria! Ai, ensinou... Acabou! Ah, que que é isso? Meu rosto! Você vai ver! Pode tentar, seu fracassado! Que? Dez segundos? Eu não vou conseguir! Ele voltou! Presa fácil! Eu acho que eu preciso fazer isso de novo! Funcionou? Espera, o quê? Ah, qual é? Pra onde ele foi? Ah, vamos tentar tirar essa bateria daqui! Au! Eu acho que tá preso lá! Ah, cara, isso é tão assustador! Eca, o que é isso? Bem onde eu queria! Te peguei! Ai, meu Deus! Me deixa em paz! Ai! Seu amarelinho! O que eu faço agora? Ei, cara, só me deixa quieto! Obrigado! Ufa! Pera aí! Três segundos! Eu tô quase lá! Ah, não! O que é agora? Tem sempre alguma coisa! Ele tá tentando me cercar? Agora eu te pego! Vem a Nossa Senhora! O que eu faço? Espera aí! Isso pode funcionar! Você não tem escapatória, amarelinho! Acabou! Ele tá vindo! É melhor trocar de braço! Vem cá! Nos seus sonhos, amigão! Fala sério! Olha só o que você fez! Não dava... Divertido? Ai, meu Deus! O que eu faço? Eu não dava! Agora... Fica parado! O doutor é fora! Ele é louco! Opa! A bateria! Peguei! Você é rápido! O que você... Eu não vou deixar você me atacar de novo! O que você pensa que é, seu ratinho? Você já era! Finalmente! Eu acho que tá carregado! Agora chegou, seu gatinho malvado! Não mesmo! Você errou! Mas eu até falei uma frase de efeito! Alguém me ajuda! Uau! Uau! Eu não posso escapar! Baixou a corda! O quê? Pronto pro segundo round? Você não pode me ferir! O que é isso? Ai, que dor! Eu tô com muita dor! Me ajuda! Até parece, ô, seu monstro! Por favor! Eu não quero acabar aqui! Então não deveria ter tentado acabar comigo! Se você ainda vai me ajudar, Eu vou levar você comigo! Eu não vou ser fiedade de você! Não, por favor! O que foi isso? Por favor, me ajuda! Essa é a pior sensação que eu já passei! Venha comigo, Catnap! Não! Eu não quero! Eu não vou alugar nenhum! Você vai pagar o preço por isso! Eu não acredito que você fez isso! Você poderia ter me salvado disso, se quiser! Adeus! Tá, isso foi muita coisa pra eu raciocinar! Bem, você fez um ótimo trabalho! Obrigado! Agora nós podemos ir pro subsolo e pensar em como vamos acabar com o 1.006! Muito obrigada, Kissy! Obrigada, Kissy! Estamos prontos! Então, vou puxar a alavanca! Bom trabalho, Kissy! Quando a gente chegar lá... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Kissy! Não! Isso não pode estar acontecendo comigo! Venha cá! Me solta! Não! Me solta! O que está tentando fazer? Kissy! Não! Minha amiga, por quê? Socorro! Socorro! Volte aqui, seu covarde! Eu que não! Ai, Kiss! Eu preciso fugir daqui! Droga! Você parece cansado! Por que não deita que eu cuido do resto, hein? Eu te imploro! Pare! Mas só depois que eu acabar com você, cachorro, estou... Nada pessoal, amiguinho! Apenas ciência! Como você pode ser tão egoísta? Por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Meu corpo todo tá doido! Perfeito! Meu corpo tá mudando! Sem chance! Quem se importa? Essa insígnia é minha! Quem tá gritando? E as coisas só melhoram! Toque Day! É você! Você tá bem? O que aconteceu? Aquele maldito! Vai pagar! Como você fez isso? Um a menos! Eu vou comandar todos do Pop Playtime e então o mundo inteiro! Eu serei o mais poderoso! Nessa não! Quem tá interrompendo o meu plano? Não, por favor! Eu juro que... Esplêndido! Conquistei mais uma! Eu sou o melhor! Minha cabeça... Seu! O quê? Eu acabei de... Mas o quê? Ele me deu poderes! Isso tá com uma cara tão ótima! Eu vou devorar aí! O quê? Eu acho que não é nada! Sua vez! Oi! Por favor, não me machuque! Fica paradinha! Eu não vou deixar mexer com os meus amigos! Eu estou chocada, mas isso me irrita um pouquinho, tá? Se você quer tanto ficar desse jeito... Ai, droga! As coisas estão esquentando, cientista! Ai! Tá queimando! Ai, isso dói! Você tá lascada! Toma essa! Ah, é? Me mostra o que vocês têm! Hã? Ela tem uma máscara... Não! Onde é que? Aqui! Vai de perto! Claro! Como é que? O que estão fazendo comigo? Isso é tão estranho! Isso aqui fica comigo! Amigos, precisamos de um plano! Só o catnap pode ajudar a gente! Vamos lá! Vamos, Piggy! Sim, eu já tô indo com... Vocês! Eu vou primeiro! Não deve ser tão difícil, né? É, na verdade é fácil! O que que foi? Continuem jogando! Sim! Vocês vão se divertir ainda mais! Sim! Apenas relaxem! Isso não vai doer nadinha! Ah, nesse caso... Mas a carragem! A gente diria isso! Ai, maravilha! Conseguimos! Maravilha! Estamos conseguindo! Isso é loucura! A natureza tá... Que chamada! Ai, eu não consigo me mover! Isso vai escudir! De amor? Ai, isso... É incrível! Vamos testar os nossos poderes! Eu aprendi isso daqui num desenho! Meu peito pode soltar raios de amor! Uau, meu peito! Precisamos que... Catnap! Catnap! Precisamos de você! Nos transformaram! Mas... Vocês parecem malvados! Sério? Olha só isso! Você tá com medo disso aqui? É, olha só! Eu posso criar fogo! Nossa! Que maneiro! De qualquer forma, aqueles dois sentidos são muito malvados! Beleza! Vamos dar uma lição neles! Agora tá falando, Mianin! Isso aí! O que foi isso? Ai! Ai, meu Deus! Para! Eu sou muito jovem pra acabar assim! Buba! Sou eu! Fica quieto! Os sentidos estão nos procurando! Ah, atrás de nós! Bom trabalho, né? Ah, não! Corre, Buba! Eu cuido disso! Desgraçado! Eu cuido das suas costas! É melhor você... Não estamos aqui pra brincadeira! Considere isso um presentinho! Ah, não! Quem é o melhor? Você é! Você está me encontrando! Legal! Ah, isso dói tanto! O quê? Incrível! Ele está enorme! É, mas assim é melhor! Precisamos unir nossas forças! Tem razão! Vamos nessa! Pronta! Mas sim, pronta! Vamos lá! Gente, não me deixem aqui! Esqueceram que eu não tenho poderes ainda! Oh, te ajudamos com isso! É, vamos ver o que as máquinas têm a oferecer! Socorro! Vem dali! É tarde demais! Me desça insígnia! Finalmente! Conseguimos todos! Isso é terrível! Eu me transformei! Ah, não! Eu serei... Novo mundo? Ah, por quê? Você é muito inútil pra esse tipo de poder! Ao invés disso, eu vou enviar tudo pra mim mesma! E... Volta, Minério! Volta! Isso parece doer! Eu venho a morrer! Isso é muito melhor do que eu esperava! Pringles! Vamos parar ela! Vamos parar ela! Nada pode ficar no meu caminho! Então saiam agora! Isso vai perder meu! Pig! Vamos mostrar do que somos capazes! Espinhos de gelo! E você não pode derrotar o... Isso é muito fácil! Agora quietos! Você vai sofrer! Isso é inútil! Cuidado! Vocês nunca mais vão acordar! Você acha que pode me trair assim? Idiota! Você vai se arrepender! O quê? A gente voltou! É isso aí! Conseguimos! Que bom que todo mundo tá bem! A gente também! O que aconteceu? Ainda quer testar a nossa força? Você não vai fugir! Ah, que fofinho! Eu faço questão de aparecer nos seus pesadelos! Tudo sob controle! Fique parado! Essa não! Ela vai me pegar porque eu sou gordinha! Ei, gordinha! Você quer um pedaço? Mas o quê? Pizza? Obrigado! Eu fui da piada! Piggy! Não! É moleza! É muito perigoso! Por que tá fazendo isso? Eu só vou dar uma multidão! Oi! Eu gostaria de te dar essas flores! O que você tá fazendo com a Piggy? O quê? Eu não tô fazendo nada suspeito! Não ouviu? A gente só tava brincando, né? Tão legal! Mas o quê? São pra mim? Ai, meu Deus! Eu amei isso! Só queria dizer que eu te amo! Ai, que gracinha! Eu também, amigo! Isso significa que eu posso te beijar? Não, não tem pensado nisso! O que você quer que eu faça, então? Na verdade, eu só quero uma coisa! Os Smiling Creators! Eu acho que eles não querem brincar com você! Ai, isso parte meu coração! Você me ajuda com isso, por favor! Sei não! E se eu fizer isso? Ai, meu Deus! Esse é o melhor dia da minha vida! Conta comigo! Era isso que eu queria ouvir! Você é um gato tão fofo! Fofo? Isso! Ela me ama! Eu vou lá pegar ele! Nossa, ele é rápido! A maluca vai acabar com a gente! Ela vai te ouvir! O que foi isso? Deixa eu ver! Ai, ela tá vindo! Eu sei que estão aqui! Acho que veio daqui... Oi, gatinha! O quê? Ketinep? Aqui, linda! Eu já peguei um deles! Boa! Mas eu sinto que tem mais alguém aqui! Suspeita! Eu jurava que tinha escutado alguma coisa! Foi por pouco! O que seja! A gente tem que contar aos outros! Rápido! Vamos com cuidado! Ué! Você não pode! Merece a ser um pedido! Eu não acredito! Ué! Ué! Por favor, me deixa aí, gatinep! Não faz isso comigo! Não me deixe aqui! Você é minha! O que você vai fazer comigo? De comer viva! Galera! Onde vocês estão? Podem me ouvir? Que estranho! Eu não quero ficar sozinho! Quem tá aí? Apareça! Ele tá no lugar certo! Ketinep é você? Você não é o Ketinep! Desculpa, bonita! Você é o pelo da Rope! O que você... Ela não foi a única que eu peguei! Ah, não! Meus amigos! O que você fez? E você é o próximo! Hum, medo me deixou com fome! O que é isso? Pique-pique! Ah, eu sabia que ela tava... Ah, o quê? Ah, o Ketinep! Ah, dojeira! Foi todo mundo de arrasta pra cima! Com licença, contar o quê? Ela tá aqui! Não vai, não vai, não vai, não vai, gente! Eu amo, Bento! Uau! Quanta coragem! Isso é demais! Pena que vai custar sua vida! Tô hora de morrer! Ketinep! Não! O que a gente vai fazer? Meu pessoal já era! Não, já era! Você é maluca! Se a gente ficar aqui, a gente vai ser partido no meio! Confia em mim! Se a gente for rápido, dá tempo de... Você tá de brincadeira? Ela tá em perigo! Ah, Ketinep! Ketinep! Ketinep, não! Ai, que dor! Me solta, seu cachorro! Solta ela agora! Os seus sonhos! Ai, não! Ai, que misericórdia! Você se mexeu com fome! Mas eu não quero! Ótimo! Então você vem depois! Qual é o gosto da carne de cachorro? Isso é impossível! Quem me ajuda? Mais o quê? A pique deu um pé! Socorro! E você já é minha comida! Oi, gatinha! Como tá indo com... Peraí, era a craft? Não, 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 não! Tá ganhando! Enfim, tenho boas notícias! Eu peguei mais um! Vamos nos divertir juntos! Pode ir agora! Que tipo de jogo que vocês estão jogando? Não é da sua conta! Tchau! Eles saiam! Hora de comer! Eu amo galinha, é delicioso! Ih, pneuzinho, né? Onde eles se meteram? Gente! Cadê vocês? Isso! Achei ele! Você me deixou no chinelo, sua mocréia! E aí, galera? Ai, eu não quero morrer! Eu tô protegendo você! Por que vocês estão com tanto medo? Ué, é por causa daquela gata! Ela tá caçando a gente, cara! Eu tô falando sério! Eu sou mentiroso! Não confio em você! Então onde tá o resto de nós? Brincando com a minha namorada! Ai, você tem certeza que ela tá mesmo brincando? Ela é um monstro! Impossível! Ela é tão legal, gentil e... Ela tá demorando a gente, cara! Então minhas suspeitas estavam incertas! Ela é um monstro! Atrás de você! Ela é assustadora! Flore com isso! Tudo que você disse era mentira! Eu te amava de verdade e é assim que você retribui! Ai, você caiu como um patinho, não é? É óbvio que eu mentir! Como você pode ser tão cruel? Iludido! Você vai pagar! Para de me ameaçar e os meus amigos! Doeu! Doeu até mim! É, isso com certeza doeu! Ela é forte! Droga! Eu vou continuar lutando pelos meus amigos! Sua ingrota! Ai, fracote! Você não sabe como tratar uma dama! Eu vou devorar você e seus amigos! Ela não é lindo! Perna, espero que te quero também! Não! Você não! Vamos enfrentá-la! Mas eu tô com medo! Né? Mas por que você erra? Pra ver se você acorda! Olha só o estado do catnap! A gente tem que salvar ele! Catnap? Tudo bem! Eu vou vencê-la! Últimas palavras? Você não vai me derrotar! Ai, querido! Eu já venci! Morre! É assim que termina? O que acontece agora? Pig! Você é a morte! O que tá acontecendo? Me solta! Volta aí! Me larga! Essa é minha chance de acabar com ela! Toma essa! Para de me morder! O quê? Ai! Como isso é possível? Mas que droga! Me solta agora! Ei, eu posso ser sua namorada! Não, obrigada! Vai, pessoal! Entendido, chefe! Toma essa! O que eu tô fazendo? Finalmente livre! Como isso é possível? Eu tô livre? Ai! Mas aqueles idiotas também! Ei, vai! Eu quero que eu tô fazendo! Tá afim de dar uma voltinha, docinho? Deixa eu te dar um beijo, vai! Ai, que fofo dessa parte! Amiga! Você tá sendo irônico? O que é isso? Uma jaula! Não! Me solta agora! Tô se guardando! Tô se guardando! Nem acredito que eles realmente me pegaram! Ai, meu Deus! Esse é seu filho! Eu sei o filho! Eles tão vendo! Eu tô cercado! Eu vou te pegar! Ah, não! Você tá cercado! Espera! O que vocês vão fazer comigo? Fica comigo! Fala sério! Sim! Isso não pode ser real! Bom dia! O que tá rolando? Por favor, não façam isso! Ah, não é da minha conta! Eu espero que já tenha dito suas últimas palavras! É assim que acaba? Delicioso! Você é meu! Sorria! Ai, pare! Parecia assustado, né? Nós vamos te mostrar! Ah, por favor, me ajuda! Ah, eu tenho mesmo o que fazer isso! Socorro! Ai, ele tá sofrendo! Eu tô indo! Ele já irá! Morem! Toma essa! Toma isso! O que é isso? Larga ele! Eu vou te ajudar! Você vai pagar por sofrimento! O que ele tá fazendo? Valeu, cara! Meu Deus! Eu vou te ajudar com isso! Você gostando ou não? Por favor, tá sofrendo! Vem aqui! Eles estão chegando bem! Ai, vamos dar meu pé! Peguei ele! Ai, que droga! Ai, doeu! E olha! A gente tá vivo! Não tão rápido! Pegamos isso! Ai, não! Pois não! Pois não! O que é a lenda? O que estão fazendo com ele? Eu vou salvar ela com isso! Ai, ela me viu! Eu vou pegar você! Ela tá vindo! Precisa atirar! Que mira ruim, hein, amigo? Não! Não chega perto! Ai, isso queima! Olha! Como eu pensava! Eu sou bom com isso! É um bem de mais anos! Vem aqui agora! Tá bom! Já que é assim, vai ser com uma só! Dói demais! Ele é forte demais! Eu vou cair fora! É, eu também! Ai, o que tá rolando? Eu te salvando! Você é um amigão, sabia? O que foi isso? Vocês desfogiram os critters! Mas eu sou muito mais forte! Ai, não! Lá se pode ver! Nós estamos em perigo! Vou acabar com essa loucura agora mesmo! Tá vindo da minha direção! Se protege! Ai! Não! Tog Day! Por quê? Esse é o seu feio! Eu tô machucado! Ele tá vindo! Quero ver desviarem disso! Não dizer! Vou tentar isso! Essa foi perto! Fala! 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 Tog Day! Tog Day! Pra onde o garoto foi? Quer tinap? Me ajuda aqui! Por favor! Eu vou te ajudar, cara! Ai! Ele é muito forte! Eu não quero morrer! Me ajuda! Ah! Ah, não! Por favor, não machuca ele! Ah! Eu não tô com sono! Ai, meu Deus! Mas para um segundo! A armadilha pode funcionar! Acho que eu tive uma ideia! Tog Day! Me dá uma mãozinha! Tog Day! Ele me abandonou! Eu vou morrer! Eu tô pertinho deles! Eu consigo mais aguentar! Socorro! Eu tenho que fazer silêncio! Ou ele vai no... Ai! Droga! Eu tô tonto! Essa fumaça vai acabar comigo! Pega no sono, amarelinho! Aí, gatinho! O que foi? Toma essa! Ai, meu pé! Foi por pouco! Conseguimos! Ou talvez não! Ele é assustador! Leru, Leru! Vem me pegar! Finalmente! Vou te destruir! Ah! Que que é isso? É uma armadilha! Vai me fazer pedacinhos! Eu preciso pensar rápido! Me ajudem! Você me achou isso! Ah! Finalmente acabou! A gente conseguiu! Você vai pagar agora! Essa não! Hora de morrer! Vocês não podem me deixar assim! Ah! Esse é o que? Esse é o que? Esse é o que? Esse é o que? Eu vou com medo da gente! Atenção, classe! Ah! Bom dia, player! Que coisa é essa? Por acaso ela tá vindo! Se tentar fugir, eu te pego! Como é, amiga? Você é meu! Ai, eu não creia! Volta aqui! Ai, cara! Se ela me encontra, eu tô morto! Você tá entregado, rapazinho! Ufa! Eu acho que eu tô sem bordo! Verdade? Esqueceu que eu vejo tudo! É claro que eu sei disso! Você não pode fugir de mim! Eu preciso dispensá-la! Eu te pego! Pai, o que eu posso? O que eu posso? O que eu posso? Parado aí! Ela é braba, né? Uma alavanca? Isso acaba aqui! Não, vai mesmo! E eu vou provar! Classe dispensada! Para, professora! Isso dói! Para! Ufa! Essa foi por pouco! Então me deixou aqui! Me ajuda, por favor! Eu não quero morrer! Mas, você tentou me matar? Eu te imploro! Sei, não! Você foi bem má comigo! Isso não é minha culpa! Então, de quem é? Tudo começou quando eu comecei a dar aulas! Eu era uma professora nova na escola! Ninguém me conhecia, mas ainda assim, todos riam de mim! Eu estava tão triste e solitária! Mas eu ia me esforçar! Então, quando eu entrei na sala e... Isso aí! Certo, turma! Vamos começar a aula com o quê? O que vocês... Ai, meu Deus! Que horror! Como assim? Como vocês podem? Eu tenho algo pra você! Aqui! Ah, que fofo! Obrigada! Eu amo maçãs! O que gostei desse? Minhocas? Ai, que... Vocês são... Senhor! Essas crianças estão acabando comigo! Senhorita, se acalme! Eu me demito! Além disso, eu tenho algo pra você! Sério? O que é? Olha, no seu caso atual, as crianças estão sempre zoando você, pois você é meio bobinha! Mas se eu disser que você pode melhorar... Ai, eu não quero isso! Isso é assustador! Ora, não foi uma pergunta... Do que tá falando? Deixe-me ser mais claro... O que vai fazer? O que vai fazer? Levem ela para o laboratório... Me deixe em paz, por favor! Vão... Parar! Finalmente! E que lugar é esse? Tudo pronto, senhor? Vamos começar! Com todo prazer! O que tá acontecendo? E o que você tá fazendo? Ai, não, não, não! Isso é irritante! Água! Ai! Ai, meu cabelo! Ah, gostando da transformação? Isso é terrível! Não! Para, doutor! Peguem ela! Sim, senhor! Olha aqui vocês! Fumaça? O que estão fazendo comigo? Eu não consigo resmiar! Essa máquina destruiu todas as minhas roupas, me deixando sozinha amagurada na minha dor! Para! Por favor! Por favor! Ai, eu não quero nem ver! Finalmente! Soltei ela! Então, quando eles me soltaram, eu dei alguns passos e aquilo me possuiu! E foi assim que eu terminei aqui! Tadinha! Eu sinto muito! Tá tudo bem! Você não tá sozinha! Valeu! Mas aqui tá pesado! Ah, é verdade! Eu vou ajudar, tá? Vou puxar a alavanca! Se prepara! Isso dói! Finalmente! Você tá bem? Tô novinha! Muito obrigada! Somos amigos agora! Vem! Cuidado! Não vem! Tem uma mão gigante atrás de você! Olha! Não tem graça! O tempo acabou! Vai logo daí! Quem tá aí? Me solta, não! Delight, não! Talvez sim eu! O que você faz? Vamos embora! Não, não! Não tem mais! Delight! O que foi que eu fiz? Ora, ora! Olá, querido! Você fez um ótimo trabalho! É sério! Pode apostar! Você conseguiu! Obrigado, meninas! Delight! Aí está a minha presa! Bom, tem que estar aqui em algum lugar, não é? Ai, que bom! Talvez... O que foi isso? Olá! Ai, nossa senhora! Pra trás, ou eu atiro! Tenta! Olha, cara! Você pede por isso! Toma essa! Você acha que vai ser o suficiente? Bom, eu espero que sim! Melhor tentar de novo, garotinho! Vem me enfrentar! Ai, fala sério! Não pode de mim! Vem aqui! É melhor eu correr! Um botão! Espera! Se eu mudar pra mão roxa, eu acho que eu consigo pular alto! Isso! Sabia! Cadê ele? Fique aí mesmo! Ai, fala sério! Ele ainda tá me seguindo! Ok, espera! Deixa eu fechar essa porta! Agora eu tô seguro! Não foi tão difícil assim! Parecendo demais! Você não tá aí, tá? Ai, meu Jesusinho! Porcaria! Fácil assim? Ah, que bom, né? Ai, que novo! Eu te peguei! Finalmente! Você vai pagar por isso! Não! Espera um pouco! Esse não é você! A gente se dava tão bem! Somos nós! É claro, bombão! Pera aqui! Você tá certo! Eu tenho que lembrar que... Depois de tentar te capturar e cair, eu caí até um chão duro! Eu acordei bem tonto e machucado! Mas então... Ai, meu Deus! Que perdedor! Onde é o... Oh, não! Broca! Aqui! Isso vai fazer o serviço! E eu vou aproveitá-lo! É hora de uma tortura! Toma essa! Esse é o objetivo! A broca! Tenta isso! Bem pensado! Dora muito! Me solta! Mas estamos apenas começando! Monstro! Certo, tesoura? Isso vai ser divertido! Eu não vou sair em mim! Hora de morrer! Último veneno! Meu, o que você fez? Tome isso! Eu não aguento mais! Aproveite! E naquele momento, o veneno se espalhou pelo meu corpo, lentamente infectando! Boa! Boa! O que fizeram comigo? Vocês realmente acham que estamos brincando? Essa é nossa hora da alegria! Por que a gente não corre? Boa ideia! É aqui! Ele tá atrás da gente! Eu vou pegar vocês! Você tem que sair, tá? Onde estão, amiguinhos? O que está aqui? O quê? O que? Não, que chance! Meu Deus! Essa é minha aparência agora! Depois disso, eu tentei fazer amizade com a Poppy e a Kissi! Oi, gente! Mas foi bom! Eu as assustei! Voltem! Fica longe! Eu só quero ser seu amigo! Você tá me assustando! Eu tô fora! Então ele fugiu! E eu imediatamente perdi as esperanças! Tudo que eu queria eram meus amigos de volta! Mas ser esse monstro me fez mais e mais solitário e bravo! Eu entendo ter te assustado! Olha só pra mim! Eu sou um monstro! Você ainda é o Huggy Wuggy! E isso é mais que tudo! Você tem certeza? Amigos! Não! O quê? Vamos ver o quanto você aguenta! Vocês não podem fazer isso! Você nos fez perder um tempo precioso! Tá bancando o durão? Eu não vou deixar! Mais fraco do que eu pensei! Eu não consigo me... Agora acabou! Pegamos ele! Sim! Vamos continuar com ele! Eu não vejo mais sentido! O quê? Vocês não vão tirar o meu amigo daqui! Seus monstros! Monstros? Pega ele! Podem vir! Toma essa! Onde você foi? Eu tô aqui em cima, trouxa! Cuidado! Você... Ah, é? Olha de novo! O que você disse? Ah, não! Que tal uma surpresa explosiva! Impossível! Impossível! Eu peguei, amigão! O que você dá? Vai explodir! Se salve! Você tá seguro agora! Cuidado, amigo! O que você vai fazer comigo? Não! Por favor! Por que está fazendo isso? Alguém me ajuda! Ah, isso tudo! Você já... Se você não consegue, eu acabo com ele! Por favor, eu! Chega disso! Isso aqui vai ser chocante! Então é assim que acaba! Pobrezinha! O quê? Isso é tão injusto! Eles estão vindo! Droga! É uma pena! Estávamos tão perto! Vamos lá! Se esconde aqui! Silêncio! Ela está aqui! E aí? Quem são vocês? Encontramos ela! Ela é tão fofa! Que quentica! Prazer em te conhecer! Não me machuca! Vita loite! Ela está traumatizada! Pobrezinha! Ei, querida! Você pode ser nossa amiga, viu? O quê? Você parecem amigáveis! Eu estou de uma boa escolha! Goste! Goste! Perfeito! Eles estão logo na nossa frente! Na nossa frente! Silêncio! Eles podem nos ouvir! Fico feliz! Mas eu estou com tanta fome! Ela está com fome! Já sei! Eu acho que você tem alguma coisa! O quê? Ai, tá bem! Pega isso! Isso é pra mim? Um lanchinho pra você! Ai! É, você também! Tava delicioso! Obrigada! De onde você veio? De onde? Bem, eu acho que eu preciso contar a minha história de vida! Eu vivia com a minha mamãe em uma casa velha! E ela fazia o impossível pra me trazer comida! Já que provavelmente ela nem comia! Isso! Eu estou com tanta fome! Legal! Mas a comida não era boa! E eu ficava triste e faminta por isso! Mas ela pelo menos pedia desculpas! Desculpa! Não podemos comprar algo melhor! Nem mesmo essa casa! Ah, não! Como vamos viver? Ela me abraçou e tentou me confortar! Mas a polícia já estava na porta de casa! Preciso que você e a sua filha saiam dessa casa! Agora! Mamãe! O que faremos agora? Não se preocupe! Tudo vai ficar bem! Senhor, por favor! Eu te imploro! O quê? Tudo o que você precisa fazer é pagar! Você acha que é fácil cuidar sozinha dessa família? Você não consegue ver como estamos! E quando ela fez aquilo, a nossa esperança de continuar vivendo ali sumiu! Minha doxa! Minha mãe teve que enfrentar tudo aquilo sozinha! E cuidando de mim! Da forma que podia! Ah, não! Eu esqueci minha mochila! Oh! Ah! Você tá bem, mamãe? Sim, querida! Por que você não vai pra escola? Vai ficar tudo bem! Eu não entendia ela às vezes! Mas sabia que ela era forte! Então eu fui pra escola como a mamãe pediu! E ela estava sorrindo pra mim! Então eu pensei que precisava ser forte e sorrir de volta! Mas eu sabia que ela era dolorosa! O que eu fiz pra merecer isso? Ela é tão pobre! Ai, ela é tão fedida! E ela é uma porquinha! Todo mundo riu de mim! Eu até podia não ter casa! Mas eu também não tinha materiais! Sem chance! Por que eu? Oi, amiga! Por que não vem comigo, hein? Obrigado! Nós vamos pra um lugar magnífico! Onde você pode ter o que quiser e é cheio de comida! E isso não é tudo! Você vai ter todos os brinquedos que quiser! Só precisa pedir pra mim! E claro, dinheiro suficiente pra ser feliz! Uau! Mas, espera aí! Eu passei com a minha mãe! Eu não quero deixar ela sozinha! Do que tá falando? A proposta é só pra você! Nesse caso, eu não vou alugar nenhum com você! Eu não preciso dessas coisas mesmo! Por que vocês são tão maus? O sinal tocou! Todo mundo para a sala agora! Ah, para! Ah, uma pegadinha não faz mal a ninguém! Você tinha um mosquito nas costas! Obrigada por me ajudar! Ei! Parem com isso! Por que estão fazendo isso? Ah! Por que estão fazendo isso comigo? Não tem graça! Eu vou bater em vocês! E eu vou pegar vocês! Ei, você! Pare de gritar no meio da sala! Vai resolver o problema na louça! Anda! O que é isso aqui? Isso é muito difícil! Eu não sei responder! Você é muito burra! Uma perda segura! Pobre porquinha! O que tá esperando? Resolve isso logo! Ok! Mas não me culpe! Pronto! Eu tô falando sério, né? Deixa! Eu tô rindo! Eu vou tentar de novo! Você vai precisar aprender da forma difícil! Que saco! Você é muito burro, idiota! Bom, pelo menos eu tenho a minha mamãe! Eu estou bem com isso! Mas a vida não era justa! O policial estava levando a minha mãe fora! Querida, você tá aqui? O que você tá fazendo? Não! Deixe a minha mãe! Sai daqui, garota! Você não pode mexer com a polícia! Minha filha, não! Não! Mamãe! Não pode ser! Eu espero que você tenha uma filha! O que eu vou fazer? Eu tô com tanta fome! Bem, você quer reconsiderar a minha oferta ou continuar vivendo assim? Eu vou assinar! Eu vou! Espera aí! Isso é muito suspeito! Você quer comer algo? Ai, meu Deus! Eu quero! Aqui! Eu assinei! Muito bem! Você fez muito bem fazer isso! Me siga! Que lugar é esse? Para! Me espera! Sem chance! Estou tão ansiosa aqui! O que? Você vai morrer! Doeira! Por que fez isso? Seu maldito! Calha do meu caminho! O que que é isso? E aí eu vejo outras crianças lá! Todas estavam com medo desse lugar! Eu sabia que esse lugar é... Hora do experimento! Tudo ficou escuro! E do nada, eu acordei ao lado desse boneco misterioso! Está pronta? Por que está fazendo isso com a gente? Ah, você nem sabe o porquê! Mas eu não ligo! E foi assim que eu acordei aqui! Ai, que maravilha! É triste! Isso foi o bom, minha querida! Somos todos famílias! É verdade! Legal! Eles serão nossos! Ai, que bonitinho! Ai, não! Eles estão aqui! Vocês não sabem o que lhes aguarda! Densem que eu resolvo isso! Eu não terei piedade! Ai, fica quietinho aí! Ai, você vai pagar por isso! Eu pego você e eu vou fazer com você! Não, não! Não, não! Não, não! E aí está a última vez! Não, por favor! Não faça isso comigo! Fora de mu... Não! Ah, não! O que aconteceu com você? Ah, que soninho bota! Ela só caiu no sonho! Sem chance! Vamos dar o fora agora! Só mais cinco minutos! Ah, ele está fora de controle! Finalmente eles foram embora! Não me machuca! Eu estou feliz que você está bem! Bem-vinda à família! Eu estou feliz que você está bem! Eu estou feliz que você está bem!